Muito bem, a nossa reportagem está aqui na rua Oscar Francisco Nogueira, no Jardim Estéreo em São Roque. Vou te mostrar uma situação dessa rua. Veja só o mato que está na calçada. Parece uma floresta, né? Esta é a situação desta rua e de outras aqui em São Roque. Um matão enorme na calçada, nesse início de verão. Parece até uma floresta. Pois é, o Jornal da Economia está de olho vivo e vai continuar de olho vivo mostrando para você algumas coisas pitorescas da nossa cidade. Está faltando aí uma roçada nessa calçada. Eu falo agora com o morador André Lisboa, que nos fala também um pouco mais sobre esse mato todo aqui, né André? Mato na calçada, mato aqui ao lado da escola. O que você fala para a gente sobre esse assunto? Olha, eu acho que é muito triste a gente passar por aqui e ter que andar na rua para dar lugar ao mato, né? Que é uma coisa absurda de ver. Você vê a escola aqui também, é complicado. Eu acho que acaba virando até local de uso de droga. Eu acho que facilita mais até a ação de bandidos, né? Então eu acho que a prefeitura deveria olhar um pouquinho mais para isso também, né? Não só porque aqui é um bairro central. Eu acho que todos os bairros merecem atenção, né? Até porque o imposto vem e todo mundo paga igual. Então não é justo. Às vezes até o posto alguma coisa não fez e o pessoal fala, ah, ainda é bairro central, aqui é bairro afastado. Eu acho que todos pagam por igual o imposto, né? Eu acho que a prefeitura deveria dar uma atenção maior para cima disso. Como é que você avalia também os comentários dos moradores aqui do Jardim Sterre? Olha, a maioria estão todos decepcionados, né? Isso em geral. A cidade toda, você conversa, a administração, essa gestão é uma das piores que São Roque já teve. Vocês já entraram em contato com a prefeitura? Já pediram alguma coisa em relação à limpeza aqui das ruas, também do terreno? Sim, sim. Já foi até avisado. Ontem mesmo foi comunicado o Carlos Charbel, né? Foi comunicado a ele. Ele falou que estava próximo à estação e que ia passar aqui e dar uma olhadinha, né? Mas ainda, ao amanhecer, ainda continua do mesmo jeito. A gente não vê ninguém da prefeitura aqui dando o reparo que precisa, né? Tá certo. Vamos continuar acompanhando e ficar sempre de olho vivo nas coisas que acontecem em São Roque. Um abração para você e tomara que esse problema seja resolvido em breve. Tá ok. Obrigado. E o Jornal da Economia continua de olho vivo. Esse terreno aqui é ao lado do Colégio Horácio Manelani, aqui de São Roque. E olha só a situação. Uma verdadeira floresta aqui nessa região. E a pergunta, né? A quem cabe essa limpeza? A quem cabe aí tirar esse mato todo bem próximo à escola aqui de São Roque? Vamos continuar de olho vivo trazendo para você informações sobre a cidade de São Roque e sobre alguns problemas que existem por aqui. Até o pássaro está cantando nessa floresta. Jornal da Economia, um jornal diferente.